Fala aí galera, aqui quem fala é o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Warhammer 40K, Kail's Gate, pessoal, realmente a previsão estava correta, não deu tempo de chegar, infelizmente, no negócio, quando eu cheguei assim, tava aqui do lado, sumiu, aí não deu tempo de fazer, e a corrupção se espalhou aí pelos sistemas, né, então infelizmente não deu pra fazer a defesa, vou ficar ali no centro, a gente vai esperar pra ver se aparecem mais, né, já que eu não vou ficar parado ali, né, morfando, e eu acho que o erro foi justamente de ficar muito longe, acho que se eu tivesse ficado no começo, lá no centro, talvez eu tivesse pego dois, não sei, né, talvez aqueles dois de cima. E aí Essa árvore é usada para transmitir o vírus, de isso eu tenho certeza, mas ela chegou para mim dançada, e não há mais nada que eu posso aprender de ela. Para estudar como podemos lutar com essa plaga, eu devo adquirir uma de essas árvores completamente intacta. Eu posso ensinar seus irmãos sobre como se extractar esses especiais propriamente. Por favor, insurem que eles preenem atenção. O empere loaves indolência. Vamos não desigualdá-lo. Certo, então, com certeza, né, então é uma praga do deus Nurgle. E, ok. Este é o Inquisitor Cartha Vakir, do Ordo Malleus. Eu sou aluno de Ivixia Danica. Código de acesso, Clarion Magenta, 11, 17, 21. Eu requerço uma resposta imediata de Titan. Este é o Grandmaster Vardan Kai respondendo, Inquisitor. Este ato borda sobre heresia. Os escritos dos astropaths que você já burnou já reverberam através do O Warp. É fortaleza para você que eu estou procurando uma campanha no próximo Chimera Sistema. Eu sugiro que você explica-se, e rapidamente. Grandmaster, eu tenho commandeiro o edito. Nós enfrentamos... Você já pegou um Grey Knight Strike Cruiser. As é o meu direito. Eu já percebi-se dire omens para este sector. Já o Nurgle Poxwalkers roam livre. Oh, verdade. Eu estou surpreso que um agente de sua pedigree não está capaz de lidar com essas... Lesser threats de caos. Agravain, talvez você possa esclarecer esse não-senso para mim. Meu senhor, ele caiu na batalha durante a nossa última campanha contra o Kadeum Cult. Nós estávamos voltando para Titan para reparecer quando este Inquisitor interveniu. Ah, irmão Ektar, isso é... Desculpa, notícias. Eu acredito que você tenha apoiado um dos nossos irmãos para atingir na sua proposta. Bem, fale-se então, comandante. O que você diz com esta história de Inquisitor? Então, a gente está começando a ter treta aqui entre as duas, né, as duas partes, né, os Cavaleiros e a Inquisição. Temos que retornar, concordar com a Inquisitora, falar da semente. Vamos falar da semente. Ainda bem, a galáxia está cheia de misteriosos não solucionados. Eu estou confiante que esses Poxwalkers são o síntoma de um câncer muito maior. Eu só preciso de um pouco de tempo para fazer uma pesquisa mais profunda. Muito bem. Eu não estou no hábito de segundo-guerir aqueles que estão sob o meu comandante. E isso é, até que você tenha dado uma boa razão. Eu vou deixar o bale-ful edicto em sua importância. Você tem meu obrigado, Grandmaster. Mas há mais uma razão de você que eu desejo falar com você. Como stewardo da Armoury de Titan, eu esperava que você pudesse dar mais assistência. Não me agradeço ainda. Eu vou te dar 60 Tertaean Solar Days para provar que esse problema garantia o desempenho de uma estrangeira de uma estrangeira. Battleborn, como é, Strikeforce Xiphos pode ser colocado em bom uso em várias campanhas de toda a galáxia. Qualquer requisição mais do meu arsenal vai ter que ser ganhada. Mas eu... Típico. Depois de cada reporte do Grandmaster, você pode gastar sua requisição para deslocar e upgradear armários. Certo. Então, a gente ganhou um de requisição fazendo a conversa. Eu tenho sete pontos desse negócio aqui. O slot de recursos dá acesso a novos reforços, cavaleiros, servidores, grimórios e outros recursos no fim de uma luta. Tá. Você só pode deslocar ou upgrade cada slot, uma vez por reporte. Slot de upgrade aumenta a sua chance de acessar mais e melhor equipamentos e recursos. Titã não garante que cavaleiros de classe específica estarão disponíveis. E aqui nós temos, então, modelos... Então, acho que isso daqui seriam... Nossa! Psicos, silenciadores, incineradores, lâminas de força nêmesis, armazenadas em titãs. São muitas variadas. Alabardos, espadas de força. Tá. Então, armaduras. E nós temos também o equipamento bélico. Que eu acho que são granadas e outros equipáveis que a gente pode ter. Muito bom. Então, eu vou gastar tudo, velho. Não sei... Armadura. Todo mundo gosta de armadura, né? Então faz sentido a gente pegar. Equipamento bélico eu acho que todo mundo gosta de usar, mas... Vamos pegar armas de longo alcance. A maioria das minhas pessoas usam armas de corpo a corpo, né? Apesar de que a arma de longo alcance vai na mão de todo mundo. Eu acho que faria sentido. Mas beleza. Tá ótimo, né? Projeto de pesquisa concluído. Necropsia do infestante. Tá. A semente está ligada ao espalhamento da proliferação, mas ela foi danificada quando o infestante foi destruído. Agora temos que extrair uma semente psíquica intacta de um hospedeiro funcional. Vou falar com a mulher aqui. Quer dizer que a pestilência se espalha por meio de sementes? Não é tão simples, ela se prolifera com velocidade, rápida demais para as sementes infectarem cada novo caso por contato físico direto. Atualmente minha teoria é, as sementes emitem algum tipo de campo de psico que ajuda a catalisar a disseminação. Eu preciso de as sementes intactas para um estudante mais. Seus irmãos foram extremamente cautelosos na... Seus irmãos foram extremamente cautelosos na... Acho que não, né? Mas tudo bem. Precisa de sementes intactas para os meus estudos. Se quisesse força bruta, eu teria pedido dos Iron Han. Eu acho que isso é erro de tradução. Eles não foram cautelosos. Se pudermos, os Grey Knights e a Inquisição têm trabalhado juntos desde os primeiros dias de nossas ordens. Tá, não é o primeiro encontro com as crianças de torção, obviamente. Somos todos caçadores de demônios, não? Os Cavaleiros Cinzentos e a Inquisição operam juntos desde a alvorada das nossas ordens. A sua martelo e a mim, o braço e a determinação para empunhá-lo. São coisas que você já deve saber, comandante. Isso é um teste? Estamos de igual para igual? De certa forma, você serve a Inquisição. Ah, não me olhe assim, comandante. Minha intenção jamais foi dizer como seu trabalho deve ser feito. Cada um de nós tem uma função a desempenhar. Na parceria. Sim. Parceria que a missão requer. Posso confiar a vida dos irmãos? Não, minha preocupação não é essa. No entanto, os Cavaleiros Cinzentos são um recurso valioso. Um armamento raro e poderoso na luta contra o caos. Saiba que não sacrificarei seus homens, a menos que se faça extremamente necessário. Se precisar, a minha pesquisa vai ser feito. Continua a pesquisa aqui, né? A gente terminou esse negócio, que é para começar a história. Aí liberou esse outro bagoiax aqui de baixo, que dá mais um de requisição. A semente, 45 dias. Ou a gente pode vir aqui, 30 dias. Harmonização psica. Proclamação, tá. Proclama de cares, menos dois de corrupção no sistema. Tá, briga pro... Bom, whatever. E temos esse aqui também, que dá sistemas de estratagemas e mercúrio desbloqueados. Esse negócio deve ser um lock de coisa nova para se fazer, hein? Vamos lá, então, fazer esse negócio. 30 dias. O que quer que seja. Ah, sementes aqui também, né? Da corrupção. Tá, tá. Beleza. Então, continuamos, né? Pesquisando os Nurguloides. Assim, sementes. Tá, tem bastante espaço aqui. Será que são sementes de diversas deuses do caos? Tipo esse aqui de Nurgle. Aí vai aparecer dos outros também? Ou será que a campanha vai ser focada em Nurgle? E achou da reação do grande mestre. Tá, além da clara violação de protocolo de comunicação, você diz. Comandante, é preciso reconhecer as evidências da Inquisitora Valkyr são de veras escassos. O falatório indecifrável de um astropata e um punhado de infestantes. O culto de Kaedion espalhou a maior destruição por 12 mundos colmeia e 3 setores antes de ser detido por nós. E a semente que ela descobriu. Tá, não é um negócio tão raro assim. Não acho que esse exercício seja valioso. Não, mas estamos longe da melhor forma de lutar no momento. E é nosso dever dar apoio à Inquisição quando necessário. O grande mestre ponderará sobre o nosso valor para a campanha em oposição. e outras que possamos ter um impacto mais evidente. Por que convocar uma força de ataque? Tá, estou no escuro tanto quanto você. Talvez ainda falte alguma peça nesse cabra-cabeça. A burocracia da Inquisição é vasta e atribulada. É possível que não passemos de uma pequena peça movida de um lado para o outro no tabuleiro com algum outro propósito. Entretanto, especular não ajuda em nada. É o seu ônus de garantir que não retornemos a Titan humilhados. Sugiro que você concentre em concluir a missão que temos em mãos. E sobre a Dominion Lunette? Todos os tecno-padres e tecno-madres são excêntricos no seu próprio modo. Perderam muito da carne mortal. Alguma dúvida em relação a ela? Longe disso, não há outro ser em que eu confie mais para cuidar da proclamação mortal. Ainda que o fervor dela pela embarcação possa muitas vezes eclipsar nosso propósito. Vez ou outra ela precisa ser lembrada. Você nutre alguma desconfiança? Ela salvou minha vida em mais de uma ocasião. Além de ter sido crucial para pilotar a proclamação através do espírito astral do Barão Eufórico. Estilhaçando o espírito demoníaco dele em um milhão de fragmentos. A competência dela é inquestionável. Há até mesmo rumores de que ela lutou ao lado do Sr. Draigo. O Grande Mestre Supremo? Então isso não faz dela... Ancestral, sim. Os Tecnopadres do Adeptos Mecânicos não são propensos ao engodo. Nem se importam com a situação social entre os não aprimorados. Como nos chamam. Você sabe que nós, as Tarts, somos descartáveis. Vivemos lutando e morrendo na guerra sem fim contra o caos. Ouso dizer que a nossa domina é única mesmo entre seus iguais. Quase insubstituível. A proclamação não teria metade da capacidade sem ela. E aí? Vamos falar com ela lá. Ao menos podemos nos livrar do cadáver infestante. Algo orgânico, impuro, poluindo minha nave. E a Inquisitora fazendo de tudo para desconsagrar meus procedimentos de quarentena. Agora ela pretende trazer mais dessas sementes a bordo. Terei que auditar os protocolos de consagração. Qual a situação dos esforços de reconstrução? Eu estou preparando os danos como solicitado. Eu tenho que aposentar você, comandante. O edicto da Inquisitora é um ensino para a Machina de Deus. E essas incidências de danos repetidas de desecrata-lhe. Tente mais de violações a um mínimo. Ela leu tudo para mim, então é isso aí. Tentar diminuir os danos e é um lugar sagrado para eles, né? Ok. Vamos lá, pessoal. Então, a gente não chegou na missão porque não tinha motor. O que eu gostaria de ter, então? Eu gostaria de ter motor. Escudos, oficina... Algúrion. Está em andamento, né? Tá. Acho que eu não posso fazer nada agora. Reator plaza. Aqui, o motor de distorção. Requer, perrequisito. Geração de reator aprimorada. 1. Bloqueado. Eu consertei o motor, mas eu não fiz o upgrade dele. Tenho que fazer o upgrade e eu não tenho servidores para isso. Da hora a vida. Ferimento leve também, né? Tem um carinha ali que está ferido. Ok. Então, a gente vai ficar aqui no centro desse setor. Dá para mover o... Opa. Setinha move isso aqui. Tá. WSD move aqui em cima, tá? Ok. Vamos esperar, então, mais ou menos ali. Cria da proliferação detectada. Três novas missões. Yay. Temos uma aqui. Uma ali e uma lá na PQP, né? Então, em teoria, eu acho que é mais fácil. Deixa eu ver se eu vim para cá. Vou na mais próxima. É, vou na mais próxima, né? O que mais faz sentido. Os dois aqui são mundos sem proliferação. Mas a gente está perdendo alguns, ó. Aqueles lá já estão proliferados. Aqui também a gente fez uma missão para evitar, né? Que a situação piorasse ainda mais. Mas não conseguiu conter. Vamos vir, então, nesse aqui do lado. Projeto de nave construído. Repara o Augurium. O comandante concluirá prognosticares. Ok. Então, ó. A gente pode fazer esse negócio. Augurium. Ah... Tá, o privilégio de raio da proclamação ter seu próprio couro de prognosticares. O comandante Agravain considerava o couro uma das ferramentas mais poderosas a bordo da embacação. Mas ele precisará de trabalho intenso para retornar a capacidade máxima. Entendi. Daria para dar uma aprimorada nesse negócio, certo? Mas eu realmente quero motores, cara. Vamos ver. A gente vai fazer uma missão. Vamos ver se eu ganho servidores no final da missão, certo? Se eu não ganhar, aí eu faço outra pesquisa. Se eu ganhar, então, eu posso fazer o motor. Beleza? Apesar de que... Tem bônus aqui do quartel que ele faz. Uma missão de capacidade, mas um de ranking de recrutas. Um de ranking de recrutas pode ser interessante, pessoal. Um de ranking de recrutas... E não é caro. Tá, faz esse negócio aí. Mas a gente vai querer fazer o motor o mais rápido possível, né? Pegar os recrutos nível 2. Eu só tenho carinha nível 1. Quer dizer, eu tenho 1 ou 2, né? No nível 2. E o resto tá nível 1. Já pensou? Começar a vir um monte de gente nível 2. Ia ser bem útil. Tá, vamos lá. What? Harmonizar, prognosticar. Tá, uma vez harmonizados com os sistemas, os prognosticares reduzem o nível de corrupção dele e concedem outros benefícios aos sistemas adjacentes. Pesquisa para desbloquear bônus adicionais. Menos 1 de corrupção ao se harmonizar. Tipos de inimigo detectado para as missões e prazo de missão de proliferação mais 3 dias. Ah... Ah, aqui, ó. Tá vendo? Tipo, uma teia. Aqui ele consegue pegar... É que eu não sei se eu posso fazer isso aqui só uma vez. Tá vendo? Ou se é algo que eu posso ficar movendo. Mas, por exemplo, aqui... A gente vai dar um choquinho. Vamos supor que eu faça aqui. É que ali tem uma missão, né? Eu gostaria de impedir... Eu dar mais tempo aqui pra fazer essa missão. Talvez eu deixe aquele mundo lá no canto queimar e eu pegue essa região. Deixa eu ver. Aqui... Pior é que ele pega ali em cima. Aqui tá conectado no mesmo lugar por dois? Não. Definitivamente não. Ah, tá assim, ó. Os dois estão conectados aqui. Então, se eu fizer um negócio aqui, talvez pegue. Não sei. Vamos harmonizar aqui? Certo, a gente agora tá vendo, né? Tá vendo o zoinho e tal. A gente tá vendo o que os inimigos estão fazendo. Quais são os inimigos nas missões e tal. E eu acho que ele vai reduzir também, né? Vai aumentar o tempo que eu posso gastar até chegar nas missões, quem sabe. Muito bom. Certo. Tá. Então nós temos aqui... Restantes e cultistas. Né? Nada demais. Ah, o objetivo. Eliminem todos os portadores de semente. Mais dois. Mate oito inimigos com uma arma de BP range de weapons. BP range de weapons. BP? O que? Ah, achei que era uma... Tá, o arsenal é outra coisa. Não é... É o quartel que eu tenho que ver? Quartel. Certo. Recrutar cavaleiros. Ah, gasta requisição também pra recrutar os cavaleiros. Então, realmente a gente tem que deixar sobrar um pouco ali. Não pode torrar tudo que nem eu torrei. Porque às vezes, né, você precisa da requisição. Faz sentido, faz sentido. Tá, BP range de weapons. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu descubro o que é isso. É resumo. Não achei. Vamos lá. Voltar. O que? Eu tô voltando pra... Bom, botão direito é mais fácil, né? Ok. Vamos lá, então. Iniciar a missão. Ah, é opcional. Ah, é opcional. Tem uma opção, talvez, de trazer mais um range. É a classe expurgador, né? Eu tenho dois justicar e um expurgador. Vocês... Tá, vamos ver se eu troco, então, esse aqui. Interceptador... Isso aqui é novo também, né? Justicar, expurgador, apotecário, expurgador, justicar. Tem um interceptador que eu não sei o que é isso. Palacera do Tormenta. Espada de dano, espada de força e tal. Qual é a sua habilidade, filho? O que você começa? Começa com duas habilidades estranhas aqui. Então, ele tem um psicoprojétil. Terminação, mais dois de PD máximo. E teleporte. Movimento e teleporte se para um destino até a dez de distância. Imune e habilidades automáticas. Então, ele pode dar um teleporte. Gastar um PA e um PD. E... Provavelmente, dar um cortão nas costas dos caras. É isso? Ah, ele é tipo o assassino rogue da vida. Ou ele pode teleportar e meter bala, né? Atrás de cover, né? Flanqueando os caras. Pode ser bem útil também. Vamos pegar esse aí. Vamos ver o que ele tem. Você vai equipar o quê, rapaz? Só tem essa... O balaceiro ali. De armas. Se você vai teleportar, pode ser interessante isso aqui, que ela dá uma defesa. Aliás, verdade. Tem essa aqui, ó. Ative para... Tá vendo? A habilidade automática. Reação de égid. Esse cavaleiro tem 25% de chance de ativar o égid protetor no fim do turno. Significa que ele vai... Tá vendo? Que ele vai... Ele pode, né? Tancar de graça. Então eu teleporto, traz o cara, dá um tiro e ainda ganha um égid de graça. Vamos ver se é bom ou não. Não sei. Vamos testar. A gente tem que matar mais com os balaceiros de qualquer jeito, né? Então faz sentido. Apesar que eu posso ver se tem algum outro aí que tem algum bônus já de range que eu ainda não peguei. Vou dar uma olhada rapidinho. Qualquer coisa eu vou com ele. E o Moscando aqui, pessoal. Tem sim, ó. Um segundo expurgador. Certo? Deixa eu ver exatamente quais são as habilidades desse maluco, né? Então ele tem... Nossa, ele só tem determinação dupla. E o básico dele... Pode equipar armas de longo alcance para se conhecerem. Tá, um monte de coisa. Olho de águia, 10% de crítico a longo alcance. E ele não tem aquele ataque que ignora armadura e causa dano diretamente ao alvo. Penetra a armadura, né? Infelizmente. Certo, certo, certo. Equipamentos, meu amigo. Então, aparentemente, todo mundo pode equipar qualquer coisa, né? O cara tá parecendo um Justicar... Acho que é Justicar, né? Tem um incinerador. Cara, você pode equipar qualquer um, né? Ah, não sabia que esses caras... Então, ó. Tem o Psicocanhão. Explodando uma área, 2, causa 4 de dano. Sem atordoamento. Tem esse aqui, o Psicocilenciador. Ative para adicionar a flinge interrompido. 100%. Um turno. Ah, o ataque à distância. Dispare um ataque de dispersão. Arco 450, distância de 7. Dá mais um de dano. Cordeiro de munição. Esgota toda a munição. Ah, esvaziar o pente na cabeça dos caras. Pô, que da hora, velho. Já gostei. O Psicocanhão, ele é a mesma aparência, praticamente? É, né? E tem o Incinerador também, que para causar 1 de dano, por 2 de munição, gasta. Esgota toda a munição também. Crie um perigo de fogo na área do arco. A 3, mais 1 de distância, por 2 de munição, gasta. Durante um turno, exaure toda a munição. Essa arma não causa dano de atordoamento. Beleza. Arco alcance, 60 graus. Eu acho que 5 de distância. Basicamente, um lança-chamas dá 4 de dano. Deixa eu ver os outros. Psicocanhão, 4 de dano. Longo alcance, 14. Interessante. E esse aqui, o balaceiro que a gente estava usando, né? Esse aqui que todo mundo pode usar. 5 de dano, 10 de alcance. 2 de munição. 4 de munição. 4 de munição, é interessante. Eu vou com a minigun. Eu gostei da ideia. Vamos lá. Mas eu acho que um lança-chamas deve ser bem útil se a gente estiver lutando contra anorbuloides mesmo. Armas de corpo a corpo você não vai poder usar, né? Porque ele está usando uma arma de duas mãos. Faz sentido. Voltar a titã. Não, deixa quieto. Vamos lá então, pessoal. Olha que da hora. Vamos utilizar essa galera. Vamos lá então com granadas e tal. E vamos começar essa missão. Aparentemente, a gente tem que destruir os caras com arma de longo alcance. Não sei exatamente para o que aquele BRP se refere, certo? Vamos tentar utilizar nossas ferramentas aí da forma que a gente puder. Seguinte, pessoal. Estou dando um restart na missão porque eu fiz uma besteirinha. E vamos ver o que vai acontecer. Desviou do fogo e tal. E olha, está vendo? Tira a giripoca aí. E bom, eu acho que vale a pena a gente começar e fazer direito agora que a gente sabe como que funciona a arminha. Então, bora lá. Certo, nosso alvo está ali. Parece que a localização dele não é igual. Então, a configuração do mapa eu acho que muda. Nós, inclusive, temos aqui uma patrulha. É possível... Deixa eu ver, andar para esse lado. Para esse lado, não. Só que o inimigo está entre... É, a patrulha está entre nós, né? Então, acho que a gente não vai ter como evitar. Certo? Uma coisa que aprendi, pessoal, é o seguinte. Vamos ver. Eu acho que é arriscado eu botar o carão ali. Vamos esperar um pouco. Você pode andar sem medo, né? Nesse jogo diferente do X-Con. No X-Con, você encontra o inimigo. Por exemplo, vamos supor que você mexer o seu time inteiro. Só tem um carinha para mexer. Aí você encontra o inimigo. Pronto, acabou o seu turno. Porque você não tem mais ninguém para mexer. E... Agora o inimigo age e mata todo mundo. Então, o que você faz no X-Con? Você manda um cara na frente. E todo mundo faz uma fila indiana atrás dele. Para não ver nenhum quadradinho a mais. Porque você vê qualquer quadradinho a mais. Você vai começar o turno com um a menos. Ou dois a menos, ou três a menos, né? Então, nesse aqui não. Você não precisa ter tanta essa preocupação. Porque, primeiro, quando você encontra o inimigo, você para na hora. E, segundo, quando você encontra o inimigo, você carrega as ações de todo mundo. Certo? Para você poder agir aí e fazer o combate direito. O que eu acho que é bem melhor. Outra coisa, está vendo? Eu andei agora. Beleza. Esse cara que está na frente, ele vai ter os seus pontos de ação perfeitamente viáveis. Para a gente poder lutar. Vai estar todo mundo com três de novo. Está vendo? O único problema é se você agir com o cara, por exemplo, lá na frente. Quando tem um lá atrás. E ele vai começar com os três pontos de ação. Só que ele vai começar lá atrás. Então, você tem que tomar cuidado. E o que eu estava dizendo, que eu fiz de caquinha, foi o seguinte. Esse cara, ele tem uma arma que é mais uma bomba nuclear do que uma arma. E ele vai destruir tudo na região. Inclusive, se eu vier aqui do lado e atirar, ele vai se explodir. Porque ele vai explodir esse negócio aqui de bombas. Então, tome muito cuidado com ele. É uma boa classe. É um bom carinha. Mas, tome muito cuidado. Talvez ele deva ir na frente, na verdade, do esquadrão. Para poder fazer essa matança aí. Inclusive, eu acho que não tem um ponto legal de tiro para ele. Tem esse aqui. Seguinte, vamos fazer o seguinte. Para o seguinte. Ah, grupo. Tá, eu quero vir até aqui. E aí, eu quero tacar uma granada naqueles que estão lá atrás. Para ver se eu jogo eles para frente. Não, ali vai espalhar para o lado errado. Eu quero jogar eles para frente. Só isso. Beleza. Isso. Vai ficar um lá no fundo, mas tudo bem. Certo? Verdadeiro spy a roda. E aí, eu tenho um ponto de ação para fugir se eu precisar. Ou para eliminar alguém. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero vir aqui. Tem essa cover aqui na frente e tal. Qual é o alcance exato? É bem longo, né? Eu não sei se aqui eu vou ser acertado ou não. Eu vou arriscar. Eu ainda tenho um ponto de ação aqui nesse canto. Está sentindo algo perto. Ok? É, não foi tão bom assim. Vai matar dois caras. E eu provavelmente vou levar um dano explosivo porque vai estourar um negócio do meu lado. Sim. Empréstimo. Olha aí, foi tudo planejado, pessoal. Agora eu estou escondido aqui para não levar tiro dos cultistas. Ok? Tá, é possível eu pegar aqui um pouco de cover? Isso aqui é cover. Não, isso aqui não é cover. Isso é uma lata. E aí, é possível eu pegar um tiro. É possível eu pegar um tiro, só que aí eu perco o movimento também? Sim. Vamos fazer o seguinte. Chega aqui. Acho que dá para fazer um negocinho aqui. Expurgador. O ideal é você atirar lá atrás, velho. Está vendo? Pega aí o cover grande. E aí você acerta ali com distorção e mata os dois. Piedade na morte. É isso que ele disse. Está certinho. Nós temos então o médico. O médico pode ir lá curar o amiguinho também. Seria um movimento válido. Alguém vai levar tiro fora de cover. Então, meio que tanto faz. Vai lá. Espera aí. Quanto de dano você tomou? Oito, nove, dez. São os doze. Sobraria um de cura que eu teria desperdiçado se eu fizesse assim. Talvez eu não deva. Apesar que se eu matar alguém, eu vou ganhar ponto de determinação. E não vai ser muito útil, né? Porque a gente poderia estar usando eles. Espera aí. What? Como é que você anda? Ah, tá. Está falando que eu ia andar e ia ficar com três pontos. Não, está errado. Aqui, vai ter um, mas ele vai dar um tiro de dois apenas. É, esse tiro de dois... E não mata mais. Vamos ver. Pausa pra tosse. E psicoprojético mata. Vai. Vai gastar um pontinho ali, mas vai recuperar. E aí, tem o Gordo Banzo, né? O que eu faço com ele? O Gordo Banzo explode, pessoal. Como todo bom Gordo Banzo faz. Realmente, eu vou sair daqui da frente. O que ele está fazendo? Ah, ele explode e levanta morto. Isso é novo pra mim. Boa. Levanta a pinha. Não é muito forte. Uivo. Cadáveres na área da explosão são reanimados. Nossa, os caras que eu matei... Vou ter que matar tudo de novo. Por sorte, a gente tem o cara da arma nuclear aí perto, né? Certo, certo. Praia o Emperor. Praia o Emperor. Pera aí. Ó, dá pra dar um tiro aqui. Eu acho que deita todo mundo. Yep. Literalmente deita todo mundo. Ou a gente pode usar esse aqui. Não vem aqui. Mas ele precisa poder passar, né? Precisa poder sair. Se ele sair... Ele acerta basicamente todos, eu acho. Então, o que eu preciso? Eu preciso tirar aquele bicho de lá. Possivelmente dessa forma aqui, ó. Dar um tapa nele. Mas aí eu passaria aqui do lado e não seria legal, né? Um, dois. De alguém pra dar um cover. Talvez o próprio médico. O que é o seu will? O que é o seu will? O que ponto de vida você tem? Três de seis. Dois, três. Ah, distância. Então, muito longe eu acho que não dá um bom dano. Interessante. Dois. Fogo, fogo, fogo. É, porque eu vou tomar dano na corridinha. Realmente você tem que ir lá e dar um tapa nele, né? No corpo a corpo. Se eu vier por aqui e for lá, dá? Dá. Fala médico. Confirma. Confirma-me. Mercado e morte. E aí você... Tá sem bala. A primeira coisa que a gente precisa é de bala. A segunda coisa que a gente precisa é dar um cover pro meu amigo. Ele não pode ser visto, né? Pelas balas. Afinal, ele vai tomar friendly fire. Então, vamos ficar mais ou menos aqui atrás. Vamos lá. Certo. Aqui, pega o amigo. Esquisita essa mira, hein? Se eu mirasse lá em cima, fizesse uma diagonal doidona. Ó, sempre tem um ponto que ele perde, né? A visão de um dos caras. Tá bom. E se fosse tiro normal? Normal, posso matar aquele cara lá longe. Tá bom. Vamos fazer assim mesmo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos fazer do jeito mais fácil, né? Pra que complicar se dá pra dificultar. Quer dizer, por que simplificar quando dá pra dificultar? Passar fogo, mata os quatro. Beleza. Ganhei um monte de ponto de determinação nessa brincadeira. E agora dá pra finalizar aqui também. Aparentemente um tapinha resolve. Peraí. Ó, já terminei a missão de matar os caras, né? Melhor deixar o ranged pra atirar no gordo, né? Então vamos dar um tapa aqui nesse cara. E aí você atira no gordo. E aí o gordo fica feliz. Certo? Não, ninguém vai chegar perto dele. É nessa brincadeira. Vai lá, dá mais um tiro. Caraca, quase chegou aqui a pestilência. Bom, beleza. Então, ó, nosso alvo ali. Elimina e importadora de semente. Tem um. É lá em cima. Então, em teoria, a gente pode vir aqui por cima. Eu acho que tá safe. Vamos lá. Boa. E tem um negócio aqui. O que é isso? Ah, aquele lá que você pode destruir pra ganhar um ponto de determinação. É da hora, da hora. Tá, você tomou bastante dano. Então, cadê o apotecário? O apotecário vem aqui curar o amigo. Beleza. Beleza. E aí, em teoria, eu poderia ir lá atrás daquele negocinho ali fedido pra ganhar um pontinho, né, de determinação com o apotecário também. Ele usa isso aí pra curar a galera, né? Então, meio importante. Eu estou com você. Cuidado, velho. Ficar mais ou menos perto. Cuidado que eu não senti a presença de nenhuma... Nossa, que da hora. Ele bota, tipo, enfia a mão no negócio e se puxa pra cima. Bom, beleza. Eu estou aqui para servir. Explora da proliferação. Confirma. Não precisa da sua cura aí, mas, né, cedo ou tarde. Isso. E agora, então, nós vamos mais pra frente, aos poucos. Lembrando que esse é o cara da bomba atômica, então o ideal é que ele vá na frente. E descobre o inimigo, pula lá no meio e gira de hipoca. Apesar que é um monte de cultista dessa vez, né? Agora é complicado eu sair correndo lá no meio, desse jeito. Mas, deu. Reseta os pontos de todo mundo. E aí, dá pra subir aqui em cima e falar, Yaranayka. Vamos fazer uma loucura dessa, pessoal? Tá, eu vou fazer a loucura dessa. Idealmente, a gente cair uma granada lá atrás pra trazer os caras mais pra frente. Quem tem uma granada? Você tem uma granada. Só que isso aqui vai explodir. Deixa eu ver uma coisa. Qual o alcance desse negócio? Nossa. Tá, teria que ser alguém lá de trás daquele outro treco. Pra ter uma certa segurança. Tipo, daqui de trás. Aqui eu já não sei se é safe, pra falar a verdade. Vamos ver. Primeira pergunta. Você consegue jogar uma granada ali atrás? Em teoria, daria, né? Se ele fizesse um arco melhor. E eu não posso matar aquele cara, né? É verdade. Então, talvez não tenha sido a melhor das ideias. Tá. Tiro. É, não foi a melhor das ideias. Definitivamente. Se eu fizer isso... Tem um ali atrás que tá bem chato. Ele não pega. Seria interessante, então, tirar aquele lá. Quanto dano você vai dar no cara do Sporo? Seis de dano. Esgota toda munição. Deixa eu ver quanto você tem. Seis. Vai ficar com dois de vida. E a granada dá três. Não, vai matar ele. Então tá. Vamos fazer isso aqui só pra destruir a cover desse maluco. Infelizmente, puxou os caras mais longe ainda. Da hora a vida. Tirou a cover. E salvou vidas. Isso aqui pra isso. Salvar vidas. Lembrando que o cenário pode explodir. Estamos bem. O que é isso? Deixe a hunt continuar. Uff. Eu vou santificar minhas ruas. Certo. Aqui, ó, pessoal. Acho que a gente consegue fazer o que correta. Vamos lá. Antes que ele morra acidentalmente. Ué, tá falando que é pra fazer no corpo a corpo, né? Eu fui lá e fiz o ataque corpo a corpo pra tirar a semente. Não tirou. Ah, eu acho que eu tenho que dar um crítico. Eu acho que eu tinha que dar um crítico pra tirar a semente dele. Bom, enfim. Talvez seja dela azar. Quem sabe da próxima, né? Tudo bem. Tudo bem. Então. O tecário vai ser necessário. Talvez. Aqui ele consegue matar um. Aquele negócio de deixar preso, maravilha. Isso. Sim. Coloque-os abaixo! Você vai morrer! A dor está imediatamente. Muitas das caixas ganham milhares. Permissão de se envolver, comandante. Os poderes nos protegeram. Se ele fizer qualquer coisa, ele leva um Overwatch e morre. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar esse cara daqui. Tem mais uma galera ali. Tem um negócio explosivo ali também. Seria interessante a gente estourar. Certo. Nossa, tem um monte de bicho ali atrás. Reload é safe? Acho que é safe, né? Supondo que eu desse um tiro, o que eu pego? É isso que eu quero saber. Esvazia o pente e dá dano nesses caras, ok? E parece que ele não leva a habilidade automática quando ele faz essa giripoca aí, beleza? Então... É possível vir aqui. Deixa eu ver a ofensiva de força. Quase mata. Se pegasse, o crítico matava. Uma forma de sair da frente, né? Não. Ah, eu que perdi o movimento. Você ainda tem um pouco mais de movimento. Ah, você tem em quanto? Dois de PA. Você pode atacar uma granada. E depois girar para matar todo mundo. Ou até trazer alguém para perto... Ah, não tá. Não alcanço, né? Trazer alguém para perto para matar e girar. Bom, faz o seguinte. Traz eles para perto. Boa. Aí você... Você consegue matar ele para poder girar em paz. E aí não dá mais para dar um tirão ali. Quer dizer, dá para dar um tirão, mas não dá para correr ali e fazer alguma coisa. Você tem que sair daqui por dois motivos, né? Então sai daí. Sim, senhor. É, girado aqui. Ou... Já foi tudo, né? É, só tem girado aqui mesmo. A única coisa que pode fazer. Na teoria, dá para então tentar curar o amigo. Mas que ele morra. Enquanto a gente foge daquela galera que está vindo por trás. E finaliza esse cara. Ou... Pode até dar um... Uma porrada normal. Mata do mesmo jeito, né? Ganha determinação de jeito. A este aqui. Certo. Dá para dar um overwatch, né? Porque você sabe que eles vão vir. Uma coisa. Defina uma área no 30 e tal. Os alvos que a gente nem sabe sofrerão disparos limitados pela sua reserva de PA e munição. Então se eu não andar, eu ficar aqui e entrar três maluco, eu dou três tiros. É isso? Sim. Exatamente isso. Então aqui eu consigo dois tiros também. E é melhor do que chegar perto e dar um tirão. Enfim, vamos lá. Eu vou eles aqui. Lá vem a patrulha. É, óbvio que ele ia levar a tira aí. Peraí! 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 Estranho, nós vamos estar. Peraí! Segura aí, apotecário. Segura aí. Sem dor não pode me ajudar. Acha isso! Ah, já era. Ah, não. Vou rodar a granadinha que enche o saco. Peraí! 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 Chegando, distração em um turno. Daora a vida! E ia falar, ah cara, dá pra gente dar um tiro aqui? Destruição psíquica? Acho que a gente consegue fazer alguma coisa. O quê? Nada. Confirma. Certo? Só destruir as armaduras. Recarrega. E santifica de novo a área. Não precisaria ter dado dois desses pra fazer esse efeito, né? Mas tudo bem. Ah, giripoca da alegria. Carregar não vai dar, né? Então, peraí. Cara, não tem pra onde correr. Se eu correr pra lá tem inimigo, pra lá tem inimigo, pra cá tem inimigo. É isso. Ah, a granada que tá no chão... Ah, não tem granada no chão, né? Ele só fez zoeira, tá? É... Seu movimento... Aparentemente não estaca. Que bom, então não comeram dois movimentos, não é só um. Enfim. Por aí ele, não que dá. Ainda pega um pouco de cover aí, tá tudo certo. Não vai ajudar muito, mas... O inimigo está derrubado. Certo. Então, eu poderia pegar uma cover aqui. Não vai ajudar contra aqueles lá. É. Cover aqui. Mas ainda tem aqueles do lado, né? Então, não tem muito o que fazer. Mas pelo menos é menos inimigo aqui. Vai encher de saco. Tá no meio de dois com corpo a corpo. Vai lá, bate com tudo. Vai lá, bate com tudo. Pronto, mata um. Glória para o Zyphos. O Deus é preservado. Ah. Cara, é impossível. Pô, eu botei na difundade máxima, então faz sentido. Suprimido. Então, se ele se mover, ele leva tiro. Basicamente é isso. Ah, esse cara acho que tentou sair de perto e levou uma pancada de graça. Você vai morrer. Ufa. Lode. E tudo com armadura, cara. Isso que é o pior. Morte, morte, morte. Era só sobreviver os turnos, então? É, pelo menos isso. Pelo menos a gente não teve que ir para um ponto de extração. Sobrevivemos todos. Mas... Olha, eu vou falar para vocês, hein? Difícil. Literalmente uma extração brigando pela sobrevivência. Uau. A missão foi parcialmente um sucesso, né? A gente completou os objetivos, mas não conseguiu trazer, então, o equipamento, né? Um negocinho de pesquisa. Eles estão ensanguentados, todos feridos, né? Então a gente não vai poder fazer muita coisa. A gente conseguiu o bônus de requisição. É, foi mais sucesso do que derrota. Ah, a gente conseguiu uma semente, sim. A gente conseguiu uma semente, sim. Então tá, tá. Foi sucesso total. Tirando o dano que a gente tomou, cara, foi muito, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Requisição mais um, corrupção zero. Não deixamos aí a pestilência se espalhar. E agora a gente escolhe as recompensas. Entendi. Ah, recompensa a gente escolhe, mas eu gasto requisição, é isso? Então, o que é isso aqui? Oron Aldars, Cavaleiro Cinzento, Expurgador, Rank 3, virado... Oh, Expurgador de Rank 3. Interessante. Tem uma marreta aqui. Aflige imobilizado por um turno. O alvo atingido não pode se mover. 25% de chance. Repulsão. O alvo é forçado... Tá, então eu dou uma pancada com esse martelo, o cara sai voando e não pode andar depois. É isso? Ou temos também aqui, né, uma armadura. É uma armadura ou é o bônus da armadura que a gente está destravando? Primoramento de armadura. Esse Cavaleiro ganha mais um de armadura. As Granadas do Cavaleiro ganham mais um de munição. Eis a minha dúvida, né? Tá vendo ali, ó? O alvo não pode se mover. Eu acho que é um negócio que eu estou destravando para os equipamentos que eu já tenho. Vou pegar um Cavaleiro a mais porque eu tenho quase certeza que eu vou me lascar. Aqui, ó. Eu gasto os pontos de requisição. Aqui eu não tenho nada, tá vendo? Beleza. Fica com isso. Fica com isso. Beleza. É, os caras... 73 dias feridos. 47... Mano do céu. Ainda bem que eu peguei um cara novo. Certo. Bom, deixa eu ver o que eu vou pegar de upgrade nesse aqui. Ó, duas coisas que são interessantes. Uma aqui. Eu acho que ele vai liberar o uso de armas Nemesis de cara. Fazendo isso aqui. Certo. E automaticamente, quando acerta criticamente o alvo com ataque corpo a corpo, tem 50% de chance de ganhar um PA de novo. Isso seria muito legal. Muito, muito legal. Os ofensistas de Força Cavaleiro ganham quebra de armadura. Um quebra armadura e reduz a armadura de um alvo. Da hora. Eu vou pegar esse aqui basicão, pessoal. Que parece ser bem interessante. Sabe por quê? Mais 4 de pontos de vida é um tiro a mais que você pode levar antes de morrer. Certo. E lá embaixo tem um negócio... Aliás... Vou pegar esse aqui. Tem um que é bem interessante. Eu escolho um cavaleiro qualquer. Distância para ganhar 1 de PA. Fazer o cara virar um líder. Ó, ganha 2 de PA. Ative para dar mais 2 de PA, mais 1 de PDD para o alvo também. Enfim, né? Se eu precisar que alguém, sei lá, dá 2 tiros aí. Isso aqui é muito, muito forte. Beleza. Começa a virar um líder aí. Você está pronto para o combate. Isso é bom. Você definitivamente não. Você também. Os dois expurgadores, infelizmente, não estão prontos para o combate. O apotecário, como é que ele está? Então, eu vi que o apotecário, ele gasta muito ponto de determinação, né? Para curar a galera. E talvez a armadura de exterminador seja interessante para ele, apesar de perder a movimentação. Certo? Por quê? Porque aí ele vai reduzir o dano que ele toma também. Flágrima, explosão na área. Qual é o lado da cura? Flagelação. Ó, sangramento em todo mundo. Sangramento, sangramento. E aqui tem medicina de batalha. Aqui, ó. Então, mais 2 de cura, tá? Vamos pegar esse negócio. E aí... Alveje um cavaleiro à distância para curar 5. Que da hora! E aí eu posso botar isso, vai dar mais 2. Vai dar, ó, 7 de cura. Que da hora, cara. Que da hora. Primeira promoção. Beleza, meu médico está pronto. Semente recuperada. Pesquisa desbloqueada. Iniciar a pesquisa. A semente. Segura as pontas aí. Deixa eu terminar minha pesquisa aqui. Que está fazendo aí 21 dias. Depois a gente vê esse negócio aí da semente. Pode ser? Pode ser, né? Bom, galera. Ó, a gente terminou a missão. Eu acho... Ó, dá tempo de chegar agora na segunda. Certo? Dá para fazer duas seguidas. O que é meio perigoso porque está todo mundo bem ferido. Eu não sei se eu vou fazer isso ou não. Enfim, isso aqui vai ficar para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. E até a próxima.